Tudo bem pessoal, um 2-5-1 de ré diferente para contar que estou preparando, terminando de preparar o material para o curso condução de vozes e os novos acordes que começa na semana que vem, hoje é domingo, quinta-feira desta semana já começa, ainda dá tempo de fazer as inscrições. É um curso que vai virar a tua cabeça do avesso, te fazendo pensar a harmonia de outro jeito. Eu já falei várias vezes aqui que tem muita coisa que eu faço que parece que eu estou reharmonizando, mas não estou, estou aplicando a condução de vozes e através dela vendo todas as chances que a harmonia me possibilita, bem além dos shapes comuns, mas claro, a gente vai começar pelos shapes comuns, logicamente vamos começar pelo normal. Estava fazendo aqui, 2-5 de ré, é muito comum que o cara toca um desenho aqui, outro aqui e fica andando, não vê a voz, então tem um exemplo de 2-5 de ré, que a gente faz primeiro normal, 2-5 de ré, mas normalzão, faça o cara estudar sem baixo, identificar os graus de cada um e para onde eles vão, achando-se mais simples, um pouquinho melhor mantendo o que seria a sexta do primeiro grau, bem comum né, agora uma opção com descendo na quinta aumentada, com a nona menor, resolvendo na quinta aumentada, ou não né, é uma opção bonitinha aqui com menor 7-13 né, bem, não vou falar o nome do concorrente, mas é bem dele, pode cair na quinta né, mas é mais legal, se cair na, manter a sexta né, ou ainda tem esta opção aqui ó, aqui também tá né, tem uma bonitona aqui ó, dá uma aumentada ó, essa voz que vai descendo aqui é muito legal, do sostenido caiu, seria o si sostenido, que caiu o si natural, pode sacrificar a sétima né, ó, me faz cair na nona né, pode até, é que aqui já é muito né, muito sacrifício, e mais radical aqui né, caso de terça implícita, tudo isso é 2-5 de ré né, e tudo isso é um único padrão, começando numa abertura comum, pode ver que eu comecei com um 5-7-3, e acorde comum, mesmo assim aparecendo uns acordes não tão familiares né, que nem este aqui ó, nona aumentada, e quinta aumentada aqui ó, ou sétima, ou quinta aumentada, deixando a sétima implícita né, no fundo visita ó, do ponto de vista da harmonia, é indiferente você fazer assim, para quem estuda análise harmônico né, é 2-5-1, se você faz assim ó, do ponto de vista harmônico, ou seja, do ponto de vista cadencial, não aconteceu nada, deu na mesma, claro, tá mais embriadinho, tem tensões, etc né, ó, mais um exemplo, o que eu falo, se você estudar a condição de voz, você chega aqui, se não chegar nesses acordes, via drop, estudar acordes com sétima, triades ajuda, triades sim, é outro caminho, é interessante, mas acorde com sétima normal, esse papo de drop, aí você não vai chegar nunca, você não chega nesses acordes nem a pau, você não chega na visão do ginga, estudando essas coisas, está aqui ó, preparação para o supercurso, condução de vozes, é, os novos acordes, curso produzido pelo Acervo Digital do Violão Brasileiro, tem um preço muito em conta, que paga em 12 vezes rapaz, por mês é, é menos que uma pita por mês, você vai ver duas coisas muito interessantes, como a música anda horizontalmente e como isso gera um monte de coisas verticalmente, e o muito importante para quem toca violão e guitarra, como parar de pensar como violonista, como pensar como músico, você ter cabeça de músico, conseguir quebrar a fronteira deste negócio aqui, que é legal pra caramba, é super bonito, super criativo, inspira muito, mais trava o conhecimento formal, aí você fica sempre com aqueles shapezinhos, imagina pra caramba, e tem um mundo enorme que está mudando, tem um mundo enorme que vocês podem ver que está acontecendo alguma coisa ali, eu vejo como na época da bossa nova, antes da bossa nova o pessoal estava todo mundo aqui, mesmo chorões né, sabe, primeira de dó, preparação, mesmo o pessoal do choro tocava acorde simples, quando chegou a bossa nova o pessoal falava, mas que que é isso, que acordes são esses que não entendo né, o que está acontecendo agora é como se fosse uma segunda revolução similar da bossa nova, você ouve certos violonistas, certos compositores contemporâneos e você diz assim, que acordes são esses, caramba, o que está acontecendo, não é mais aquele negócio sabe, eu vou te contar, mas eu não posso ver, está acontecendo alguma coisa ali, é bem legal, eu acho uma delícia como está progredindo, e esse curso que o Acervo Digital do Violão Brasileiro e eu estamos oferecendo, é bem legal, te explica quase tudo, porque nunca acaba né, sobre esse assunto, você vai ampliar muito o teu repertório de acorde e tua visão da música principalmente, é uma espécie de assim, de mergulhando na cabeça do Conrado, como que ele pensa, porque que ele faz esses acordes, é, modéstia à parte é bem legal, é explicação mesmo de que, de, de como é que, porque que eu faço os arranjos desses acordes né, de onde que vem, não é chute não, é pura lógica e não é difícil, é uma questão super lógica, pessoal, procura o link por aí, Acervo Digital do Violão Brasileiro, na realidade o site é violaobrasileiro.com.br, violau né, sem acento né, violaobrasileiro.com.br, entra lá que tem a loja, e faz inscrição, porque o, a vaga são limitadas, é um curso ao vivo, as aulas ficam gravadas né, ela grava, mas é toda quinta-feira das 7h às 9h, começa quinta-feira que vem, 6 quinta-feiras, 2h, 12h de carga horária, por um preço bem promocional, tá bom? Falei demais, grande abraço, tchau tchau.